Som, som, dois, som. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Pervo de Deus, vamos agora silenciar o nosso coração, a nossa conversa. Amém. 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 Nossa Senhora do Céu, visita-nos em estar em mente. Nossa Senhora do Céu, nos amei e me lembra a fé. Nossa Senhora do Céu, visita-nos em estar em mente. Nossa Senhora do Céu, nos amei e me lembra a fé. Nossa Senhora do Céu, nos amei e me lembra a fé. Nossa Senhora do Céu, nos amei e me lembra a fé. Amém. 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Amém. Amém. Cremendo que ela como mais recebe a seus filhos. Amém. 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 E recebam juntos. Perfeita sempre Cristo em Santa Maria. Amém. Fique ver com Deus, Jesus, por quem nos lhe bridos. Tu, que, na verdade, és nossa Mãe compassiva, que nos cantos dica a nós. Escuta, com piedade, nós cobrando nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas risérias dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe. Acorde-nos no aconchego de Teu manto No carinho de Deus Que nada nos aflitos nem perturbe nosso coração Mostra-nos e manifesta-nos os teus amados, filho Para que dele, com ele, encontremos nossa salvação E a salvação do mundo Santíssima Virgem Maria de Guadaluco Faça-nos mensageiros de Deus Mensageiros da Palavra e da Palavra de Deus Amém Ave Maria Cheia de graça